Visitas virtuais têm sido adotadas em unidades de saúde de todo o Brasil. Em São Paulo, a iniciativa tem permitido a aproximação dos pacientes com seus familiares durante a internação pela Covid-19. Um conforto para o paciente e para a família. Dona Márcia ficou 21 dias sem ver o filho, que precisou ser internado e depois entubado para tratar a Covid. Ela conta que viveu momentos de angústia, até ser informada pela terapia ocupacional do hospital que ia poder ver o filho através de chamadas de vídeo. Foi uma emoção que você não pode imaginar. Eu, meu marido e meu filho caímos num choro, que foi uma coisa assim, porque foi muito difícil, muito difícil mesmo, ter que ficar tanto tempo sem vê-lo e sabendo que ele estava entre a linha da morte. Para a Márcia, essa visita virtual foi o momento mais emocionante de sua vida. Em meio a tanto medo e incertezas, ela teve alguns minutos de felicidade. Foi assim, você não pode imaginar. Foi muito, mas muito emocionante. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. A doutora Viviane afirma que o contato dos pacientes com a família é como uma injeção de ânimo, que reflete diretamente na recuperação dos pacientes. É igual quando a gente faz exercício, né? Que a gente libera hormônios que dão sensação de prazer, que dão bem-estar. É a mesma coisa quando a gente vê, tem uma notícia boa, encontra pessoas que a gente ama, mesmo virtualmente. Então, você libera hormônios dentro do seu organismo para te dar essa sensação, que te dão essa sensação de prazer, de bem-estar. E tudo isso, a gente já sabe que está relacionado a ter uma melhora do sistema imunológico desses pacientes. A doutora Adriana conta que o projeto já existe há quase um ano. E além de ajudar os pacientes, leva alento e conforto aos familiares. Antes, nós fazíamos o projeto só para as pessoas que estivessem sem o tubo na boca, estubadas. Então, a família só via as pessoas que tinham a possibilidade de interagir. Só que aí a gente percebeu também, ao longo do caminho, que as famílias ficavam muito angustiadas de não poder ver os seus familiares, mesmo eles estando entubados. Ou seja, os mais graves, e aí a gente não permitia nenhum tipo. E aí é feito, inclusive, nesses pacientes. E é muito interessante ver as famílias mostrando, falando palavras de amor, falando palavras de carinho. A doutora explica que os pacientes entubados também dão sinais positivos. Dependendo dos sedativos que ele está utilizando, mesmo eles sedados, a gente vê respostas, o que aumenta a frequência cardíaca quando a pessoa fala. Então, assim, a gente vê reações, mesmo em determinados pacientes sedados. O filho da dona Márcia está melhorando, mas ainda segue no hospital. Paulo teve 75% do pulmão comprometido. Precisou fazer hemodiálise porque o rim parou e ainda teve trombose na perna. Paulo não acreditava na doença e contraiu o coronavírus. Ele achava que era uma coisa política. Ele não usava, ele mal usava máscara, só de vez em quando que ele punha. Álcool gel ele não usava. E aconteceu o que aconteceu. Então, ele falou, mãe, fala para todo mundo que eu estou saindo. Eu fui tirada, tirado da minha vida, foi e voltou. E tudo isso porque eu não seguia as regras que tinham que ser seguidas. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.